Seja fora, o que importa agora? Retalhar a dor, Pai, que doeu outrora Enfim dada, a vez não é nada Passarão-se agora as horas Seja fora, o que importa agora? Retalhar a dor, Pai, que doeu outrora Enfim dada, a vez não é nada Passarão-se agora as horas Oras Passarão-se agora as horas